São João Santo Bonito E o seu cordeirinho a pé Não há nenhum assim Pelo menos para mim Nem mesmo São José Santo António já se acabou O São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João Dá cá um balão para eu brincar Santo António já se acabou O São Pedro está-se a acabar São João, São João, São João Dá cá um balão para eu brincar Lisboa, que há tanta chinela no pé Lisboa, travessa, que linda que ela é Lisboa, labirina, que bailas a cantar Sereia pequenina que Deus guarda ao pé do mar Lisboa, vem para a rua Que o Santo António é teu São Pedro deu-te a lua E o mundo escureceu Comprei-te um manjerico E trago-te um balão Em casa que eu não fico Ao meu rico São João Lisboa, gaiata, de chinela no pé Lisboa, travessa, que linda que ela é Lisboa, varina, que bailas a cantar Serei a pequenina que Deus guarda ao pé do mar Olha o balão Na noite de São João Para poder dançar bastante com quem tenho à minha espera Oh, iauai, pedi licença ao meu pai Correi com minha estudante que ficou como uma fera Oh, iauai, fui comprar um manjerico Oh, iauai, vou daqui para o bailarico Tenho uma gaiata aqui de pendurada E é mesmo um retrato Cada namorada Tenho uma gaiata aqui de pendurada E tem mesmo a lata Cada namorada Olha, olha, olha para aquela Traz no arco um balão Ai, Lisboa é sempre aquela A Lisboa é sempre aquela Que mantém a tradição Traz São Pedro na canula Com uma esperança que é varina Vem lembrar as nós de boa Vem lembrar as nós de boa Nos seus tempos de menina Ai, ai, Lisboa Tenho um beijo para te dar Um par roda, escolho um par Que esta noite é cá das nossas Ai, ai, Lisboa Cheirinho a manjerico Deve andar no bailarico Santo António a ver as moças Ai, ai, Lisboa São João de brincadeiras Salta a chama da fogueira Que acenderam teus anfocos Ai, ai, Lisboa Me encanta, que me encanta Pois ninguém terá garganta Para calar a sua voz Qu Hard da fogueira Morar que mudou a realizar E a NEXI Amém.